Música Olá pitucas, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um frango cremoso que aqui em casa todo mundo gosta Ele é muito fácil, leva creme de leite e é uma delícia Vamos ao ingrediente, anota aí Você vai precisar de manteiga, alho, farinha de trigo, sal, leite, frango desfiado, tempero e creme de leite Para começar é muito fácil, você vai colocar duas colheres de manteiga na panela e vai derreter Logo em seguida você vai jogar também alho, aí fica na quantidade que você quer Eu coloco geralmente umas duas colheres também porque aqui em casa a gente ama alho Depois disso você vai mexendo, não para de mexer, deixa esse alho dourar Então tem que ficar mexendo para ele ficar douradinho e não queimar nada A receita vai ficar muito gostosa Agora você coloca duas colheres de farinha de trigo Eu coloco assim a olho porque eu já estou acostumada Mas pode medir aí duas colheres de sopa de farinha de trigo E você mistura bem Essa parte você não adiciona água, não adiciona nada Porque senão depois fica umas polotas no leite E aí fica ruim, não fica legal, tá? Depois você mistura bem, vai ficar tipo uma massinha Tipo aquelas coisinhas de papinhas de criança E aí sim você acrescenta o leite Leva um copo de leite Você coloca lá e vai mexendo Não para de mexer Parece cansativo, mas não é É bem rapidinho mesmo É muito rápido que esse leite dá o ponto Então fica aí mexendo para misturar E esse leite vai engrossar Ele vai virar um mingau E aí é só você acrescentar o seu frango desfiado Acrescenta aí Desfiou bem Temperou, botou teu salzinho E vamos mexer Tem que mexer, gente Cozinha é exercício, tá? Cozinha Pensa que cozinha é exercício Então você acrescentou o frango Vai mexendo Se quiser coloca uma música aí para animar Mexe bem, espalha bem E aí você acrescenta o tempero ao seu sabor O que você gosta Eu gosto desse de Sazon Sabor do Nordeste Adoro, uso muito ele Então eu estou colocando ele Não está patrocinado, tá? Estou usando porque eu realmente gosto E aí eu misturo bem Tiro do fogo Bem quentinho E jogo o creme de leite Só isso Abra a caixa Jogo o creme de leite E misturo E eu fico um tempinho misturando Para que ele fique bem misturadinho E não fique faltando nem um pouquinho de creme Nesse frango, tá? Então pode misturar bem Para ele ficar bem soltinho mesmo Fazer aquele creminho gostoso Lembra muito o estrogronof Mas não tem o mesmo gosto assim Só lembra E aí está o resultado final Esse creme que fica uma delícia Você pode comer com arroz Pode comer com macarrão E a gente colocou para estar atrapalhada para acompanhar, né? Não tem tradição aqui em casa Então está aí a receita Se você gostou Não esqueça de fazer em casa E me marcar lá no Instagram, tá? Hashtag Roqueira e Vaidosa Até o próximo vídeo Um beijo E tchau Tchau